Bom, se você tá começando na área da programação, saiba que aprender lógica da programação é fundamental. Esse é um conceito básico que é compartilhado, independentemente se você vai estudar uma linguagem específica, uma tecnologia específica, ou se você escolher uma carreira específica, front-end, back-end, full-stack, você vai precisar estudar lógica da programação, né? Mas como começar? Então, nesse vídeo aqui, eu fiz tipo um roadmap, um mapa ali, passando pelos conceitos que são fundamentais em relação à lógica da programação, e que fazem parte da base que todo programador precisa saber. Bora pro vídeo, que esse vídeo é muito importante. Olá, pessoal, bora pra mais um vídeo, eu sou a Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal A Tequita Dev, você vai encontrar muito conteúdo sobre tecnologia, sobre programação que vai te ajudar na sua carreira como programador. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal aqui pra você, se esse conteúdo te ajudar e for útil, tá? Porque a sua inscrição ajuda o meu conteúdo a atingir mais pessoas. Assim como comentar, compartilhar, é muito importante. E todo vídeo meu, eu respondo os comentários de vocês, tô sempre aqui olhando os comentários de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida que não seja relacionada a esse vídeo, sugestão de tema, não deixe de comentar, porque eu tô sempre olhando, eu sempre respondo um comentário no final do vídeo, combinado? Você com certeza já ouviu falar de algum programador experiente, que é importante não pular etapas, focar na base da programação, né? Esses conceitos são os conceitos básicos, que são compartilhados, assim como eu falei. Independentemente da tecnologia, da linguagem que você escolheu, você vai precisar saber lógica da programação. Então, basicamente, essa lógica da programação é o que te permite estruturar o seu raciocínio em comandos para que você consiga escrever esse código aí, para se comunicar com a máquina, né? É uma forma de materializar o seu raciocínio em lógica. Antes de começar a falar sobre esses conceitos que são importantes, eu preciso dizer que esse conteúdo aqui é um oferecimento da escola DNC, que possui uma formação em tecnologia muito bem estruturada. A emenda da DNC não pula etapas, então eles focam na base. Você vai ter contato com módulos ali que falam sobre ciências da computação, lógica da programação, justamente para te formar um bom profissional com uma base sólida. Não é à toa que a sua trilha Full Stack tem um incrível índice de 99,57% de empregabilidade. E só é possível atingir esse índice altíssimo ali com um conteúdo de qualidade feito por especialistas, com uma emenda muito bem estruturada e com uma metodologia focada em prática, onde o aluno tem a oportunidade aí de atuar em diversos projetos práticos ao longo do curso. E nós usaremos justamente essa emenda ali para poder focar nesses conhecimentos básicos ali que são importantes para os programadores, né? Antes de entrar nos conceitos básicos de lógica da programação, é muito comum as pessoas começarem a estudar lógica utilizando o que a gente chama de pseudocódigo. Então eu queria explicar um pouquinho o conceito de pseudocódigo. Pseudocódigo, ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma pseudolinguagem de programação. Está muito mais próximo da escrita humana do que as linguagens em si, né? A vantagem de se utilizar esse pseudocódigo ali é que você não vai ter que se importar tanto com a sintaxe enquanto você está aprendendo os conceitos ali de lógica da programação. Então isso pode facilitar, principalmente no início, para quem tem dificuldade no inglês em relação à sintaxe das linguagens, né? Não é uma regra. Não quer dizer que você tem que começar estudando lógica da programação através de pseudocódigo, né? Mas pode ajudar quem tem dificuldade. Então se você não tem dificuldade, já quer iniciar estudando lógica com uma linguagem que você já escolheu, Bom, você pode seguir. Aliás, é uma pergunta que eu recebo muito, né? Posso começar a estudar lógica da programação com o Swift? Claro, se você não tiver dificuldade, você pode começar a aprender lógica da programação com qualquer linguagem. Mas a própria escolha da linguagem é uma barreira de dificuldade para muitas pessoas. Por isso, nesse momento de aprender essa base da lógica, adotar esse pseudocódigo pode ajudar para quem está começando. Para vocês terem uma noção do que é um pseudocódigo, eu vou colocar aqui na tela um pseudocódigo e um algoritmo escrito em Java. Dá para ver, notavelmente, a diferença de elegibilidade. Fica mais fácil entender o pseudocódigo se você não está familiarizado com programação, que é justamente quem está iniciando e aprendendo lógica da programação. Para não dizer que eu fui cruel e coloquei Java, já que muitas pessoas criticam Java, vou colocar Swift, que é uma linguagem maravilhosa que eu amo de paixão. Para vocês verem que, mesmo assim, existe essa diferença, principalmente em relação à sintaxe, aos termos em inglês, que pode causar um estranhamento para quem está começando. Agora, já que eu expliquei o que é um pseudocódigo, vamos entrar nos conceitos básicos de programação. A primeira coisa que você precisa aprender são os algoritmos. Os algoritmos são, basicamente, um conjunto de passos que nos ajudam a resolver um problema ou executar uma tarefa. Ficou difícil de entender? Vou explicar no exemplo mais prático. Vamos supor que você comprou uma cadeira gamer, assim como essa que eu tenho aqui. Como que ela vai chegar na sua casa? Uma caixinha ali, toda desmontada, você vai ter que montar a sua cadeira gamer. Vai vir um manual com todos os passos que você deve executar para poder montar a sua cadeira gamer, então vai ter o passo a passo. Você vai colocar uma peça na outra, vai conectar ali usando o parafuso X e Y, até que você consiga montar a sua cadeira. Então, basicamente, é essa a definição de algoritmo. Só que na lógica da programação, você vai dar as instruções para que a máquina execute aquela tarefa ou aquela funcionalidade, né? Se a gente for pensar também, é como fazer um bolo. Por mais que você não entenda nada de gastronomia nesse sentido, você entende o raciocínio lógico por trás de você ali fazer um bolo. Então, você não vai simplesmente misturar os ingredientes se você ainda não pegou os ingredientes. Você não vai assar o bolo se você não misturou os ingredientes. Você não vai colocar o bolo no forno se você não pré-aqueceu o forno. Então, tem toda uma lógica e uma sequência. E essa sequência, ela é muito importante nos algoritmos. Porque dependendo da forma com que você organiza esses passos, né? Aqueles passos não vão resolver um problema, não vão executar uma tarefa. Então, não é algoritmo. E eu acho legal pensar justamente nesse exemplo do dia a dia, fazer um bolo, pra gente entender que esse raciocínio lógico, ele tá no nosso dia a dia. A gente usa a lógica o tempo inteiro. O que a gente vai fazer aqui é trazer essa lógica pro universo da programação. Só que pra gente poder fazer isso, pra gente estruturar o nosso raciocínio ali, em comandos de fato, criar esses algoritmos, a gente vai precisar entender outros conceitos que eu vou falar a partir de agora. O primeiro deles é a respeito de variáveis e constantes. Uma variável é basicamente o espaço da minha memória, onde eu posso guardar qualquer informação que pode mudar ao longo do programa, né? Muitas pessoas gostam de fazer uma analogia em relação a um baú, como se fosse um baú. Então, é um baú onde eu posso guardar qualquer informação ali dentro. Pensando aqui no canal, eu poderia criar uma variável pra guardar o número de inscritos do canal, porque é algo que tá mudando de tempos em tempos. Aliás, se você quiser ajudar, não esquece de se inscrever, porque vai ser mais um inscrito e vai alterar a minha variável de inscritos. Bom, e no mesmo sentido ali, uma constante, ela vai ser o espaço da minha memória, só que eu vou armazenar um valor que não vai mudar ao longo do programa. Então, eu estabeleço esse valor no início, esse valor não vai mudar, ele é constante. Um exemplo legal que a gente poderia usar pra entender isso de uma forma mais prática, né? Eu poderia ter no meu projeto uma constante que armazena o número de dias de uma semana. Isso não vai mudar, então isso é uma constante. Eu defino isso no início do meu projeto e vou utilizar ali pra poder fazer qualquer cálculo nesse sentido. Entendendo as constantes e variáveis, a gente vai seguir pra um outro conceito que é importante. Afinal, eu tô armazenando alguma informação, mas aquela informação, ela tem um tipo. Então, o tipo de dado, ele é importante. O tipo de dado que eu estou armazenando ali naquela variável ou naquela constante. Então, existem vários tipos de dados ali que a gente pode utilizar no nosso programa. Pode ser um inteiro, pode ser um número decimal, pode ser uma string, um terço, né? Pode ser um boleano, né? Uma flag verdadeira ou falsa que eu posso guardar ali na minha variável ou na minha constante. Bom, nós entendemos aonde nós armazenamos as informações e os tipos dos dados, mas o que a gente pode fazer com esses dados? Como que a gente vai aplicar a lógica ali e construir nossos algoritmos? Pra isso, a gente vai precisar entender o que são operadores ali e também os condicionais. Operadores são basicamente símbolos que a gente vai utilizar ao longo do nosso código pra indicar ali operações matemáticas, lógica ou comparação. Um exemplo de operadores matemáticos é mais, menos, vezes e divisão, que nos possibilitam justamente fazer essas operações matemáticas básicas no nosso código, né? Operadores de comparação seria igual, diferente, maior que, menor que. Operadores de lógica seria e, ou, que permite com que a gente aplique lógica aí no nosso trecho de código. Da mesma forma, as estruturas ali de controle de fluxo condicionais, como if, else, fit, case, elas nos permitem adicionar, controlar ali o fluxo do nosso código. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente estivesse criando um programa onde o usuário cadastrado, ele deveria ter mais de 18 anos pra ele conseguir se cadastrar no nosso programa. Então, no nosso código, a gente faria a seguinte condicional, né? Se a idade do meu usuário for maior ou igual a 18, eu vou prosseguir com o meu cadastro. E se não for, eu vou exibir um erro ali pro meu usuário. Então, essas condicionais, if, else, fit, case, nos permitem controlar o fluxo da nossa aplicação. Outras estruturas que são muito importantes dentro da base da lógica da programação são as estruturas de repetição. Elas permitem que você repita determinado trecho de código sobre uma condição. Então, você cria uma condição, e se essa condição for verdadeira, aquele trecho de código, ele vai se repetir ali até aquela condição se tornar falsa. É o que nos permite fazer os loops ali dentro da nossa aplicação. Isso é muito importante e muito utilizado. Exemplos de estrutura de repetição seria, por exemplo, o for e o while. Bom, esses conceitos que eu falei até aqui são realmente a base ali da lógica da programação. É o que você precisa aprender, estudar e se aprofundar pra ter essa base sólida. Isso vai ser compartilhado, assim como eu falei, com qualquer linguagem que você for aprender. Você vai precisar dominar esses conceitos de lógica da programação, né? E você vai entender que a linguagem, a sintaxe, ela acaba sendo um detalhe. Tanto que programadores mais experientes, normalmente, eles trabalham com várias linguagens ao longo da sua carreira. E pra isso, ter essa base sólida vai ser muito importante. Eu, por exemplo, já trabalhei com muitas linguagens, ó. PHP, JavaScript, ActuScript, que já morreu essa linguagem, inclusive. Objetivo C, Swift, C Sharp e agora Gotham. E com certeza vou aprender muitas outras linguagens ali na minha carreira, porque a gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre aprimorando. Mas pra isso, a base é muito importante. E a Escola DNC, ela acredita justamente que pra você ser um profissional acima da média, você precisa ter uma base sólida pra depois se aprofundar em tópicos avançados. Então, ao longo do curso, você vai ter contato não só com tudo isso que a gente falou aqui, mas outros conceitos muito importantes, como orientação a objetos, boas práticas, clean code e princípios de arquitetura de software, por exemplo. Essa não é uma formação em tecnologia que vai te ensinar um framework específico de forma superficial. Ela vai te ensinar a ser um bom programador muito antes de focar em tecnologias específicas. E se você se interessou em saber mais sobre a formação em tecnologia da Escola DNC, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição aqui nesse vídeo. Agora eu quero saber de você. Já conhecia esses conceitos? Tá estudando programação? Tá tendo dificuldade nesse início pra aprender lógica? Não deixe de comentar se esse conteúdo te ajuda de alguma forma ou se você tem alguma outra dúvida que eu posso te ajudar. O meu canal é pra isso, pra ajudar vocês que estão começando. E assim como é de costume, vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou ler é do Gabriel Silva. Qual trilha você me indicaria pra eu trabalhar exatamente com o que você faz hoje? Como que eu posso me tornar um Dev IOS? O que eu tenho que aprender? Como aprender? Qual passo a passo? Me ajuda, por favor. Poxa, Gabriel, eu tenho um vídeo sensacional que vai te ajudar. Que é justamente o passo a passo pra iniciantes em desenvolvimento IOS. E lá eu falo sobre o roadmap completo de estudos, pra você aprender a linguagem Swift, né? Pra você aprender os conceitos básicos, do básico ao avançado que você vai precisar na sua jornada como desenvolvedora IOS. Eu vou colocar esse vídeo, inclusive, aqui na descrição pra que você assista, porque tem muita informação lá que vai te ajudar. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai clarear um pouquinho as ideias em relação a qual caminho seguir. Aproveitando justamente essa dúvida do Gabriel pra dizer pra você que se você quiser encontrar um conteúdo específico aqui do canal, você pode digitar ali na barra do YouTube a tequita espaço, o tema que você quer buscar. Porque de repente eu já gravei algum conteúdo que pode te ajudar. E eu sei que o YouTube tem que melhorar muito a respeito ali de busca de conteúdo, né? Porque ele não tem uma busca específica pro canal, o que eu acho que seria importante, né? Pra achar conteúdos antigos. Mas se você tá procurando algo específico, digita a tequita espaço e o tema que você tá buscando. Aqui no canal, pra vocês terem uma ideia, tem 269 vídeos. Então é muito vídeo aqui, muito conteúdo que eu já gravei. E eu também já organizei as playlists pra vocês acessarem aqui no canal pra ajudar. Então tem playlist só de roadmap, playlist com dica pra quem tá começando, playlist com materiais de estudo. Não deixem de olhar e maratonar os conteúdos aqui do canal. E antes de eu me despedir aqui pro próximo vídeo, eu vou indicar outros dois conteúdos pra você assistir aqui no canal. Um desses conteúdos, na verdade, não vai ser um vídeo, vai ser uma playlist, todos os roadmaps que eu tenho aqui, todos os mapas de estudos que eu tenho aqui no canal, de várias áreas da programação que vai te ajudar. E o outro conteúdo vai ser uma indicação do YouTube pra você. A gente se vê no próximo vídeo, e agora eu vou organizar o meu notinho pra organizar os conteúdos que eu vou lançar ainda aqui no canal. Não esquece de se inscrever, porque tem muito conteúdo legal.